Dependerá ou lidar com frustrações o propósito que se tem naquilo que se faz. Por exemplo, eu sou professor há mais de 40 anos, nunca quis ocupar um cargo dentro, digamos, da universidade. Eu acho, por exemplo, o cargo de reitor ou reitor é um cargo honroso, mas eu nunca quis fazê-lo. Eu acho que, por exemplo, o sucesso, aquilo que eu entendi e entendo na minha profissão, é a docência, a pesquisa no cotidiano. Isso, para mim, é suficiente para o propósito que tenho. Portanto, eu não tenho essa expectativa e nunca tive. Há pessoas que se dedicam dentro de uma atividade religiosa ou dentro do campo da disseminação do cinema ou do teatro e ela não acha que ela será uma grande atriz ou uma grande ator se também estiver na direção. Portanto, há uma variação dessa percepção. Portanto, eu só ficarei frustrado se a minha expectativa for mais elevada do que aquilo que eu estou realizando. Nesse sentido, é necessário ter clareza de qual é, de fato, o propósito daquilo que se faz. Por que fazemos o que fazemos? Não é uma questão frouxa. Não é casual que o subtítulo do livro seja Aflições Vitais. Um livro como esse, ele poderia se chamar de questões vitais, problemas. Mas por que aflição? Porque aflição é uma coisa que incomoda. Você tem que lidar com ela. E uma das coisas mais aflitivas é quando há uma falta de sintonia entre a aspiração e a realização. É isso que gera frustração. No entanto, repito, a frustração só virá se eu, de fato, não tiver clareza em relação ao qual é o alcance do que eu quero fazer. E, em segundo lugar, quais são as condições para fazê-lo. Em terceiro, se eu desejo isso agora ou ele virá num outro momento, portanto, qual é a minha compreensão de sucesso. E o livro trata de alguns dos elementos que nos ajudam a não romper nossa capacidade de entender melhor por que estamos fazendo o que estamos fazendo, isto é, qual é, em última instância, o propósito. Em vez de ter uma vida automática, robótica, um trabalho que se faz quase como se ele for alienado em relação àquilo que é. E aí E aí E aí E aí Obrigado.